Abra os olhos e veja a festa da natureza Que os deuses pintaram pra nós a Amazônia Um legado em aquarela Sublime canção a exaltar Água, terra, fauna, flora e cultura Sublime canção a exaltar A dança divina da vida Obra prima e modurada de flores Festas de luzes e cores Arte feita com amor em singelas poesias A brisa conduz o voo dos pássaros Compondo melodias naturais Exóticos e raros orquidários Abrigam os sonhos de paz Menina dos olhos do mundo Onde a vida clama preservação E o artista traduz a magia Em aquarela pinta sua paixão O nosso amor é a Amazônia Dos sonhos de Chico Mendes Em defesa do ambiente O nosso amor é a Amazônia Exaltada nas tomadas Na festa do boi garantido O nosso amor é a Amazônia Obra prima e modurada de flores Festas de luzes e cores Arte feita com amor em singelas poesias A brisa conduz o voo dos pássaros Compondo melodias naturais Exóticos e raros orquidários Abrigam os sonhos de paz Menina dos olhos do mundo Onde a vida clama preservação E o artista traduz a magia Em aquarela pinta sua paixão O nosso amor é a Amazônia Dos sonhos de Chico Mendes Em defesa do ambiente O nosso amor é a Amazônia Exaltada nas foladas Na festa do boi garantido Exaltada nas foladas Na festa do boi garantido Não, mas, e, Justino Mendes Em defesa do ambiente Exaltada nas foladas Na festa do boi garantido